O nosso subconsciente ou inconsciente, independentemente da terminologia, é aquele que vai nos dar comandos para nós executarmos tarefas ou termos comportamentos sem nós nos apercebermos. O carro para mim é um exemplo espetacular porque nós já não pensamos, entramos e é muito automático e já conseguimos inclusive conduzir enquanto estamos a pegar o telefone, que não deveríamos, ou a falar com alguém, mas quando iniciamos este ato, esta atividade, nós não conseguíamos, era nem fala comigo senão o carro não anda.